Fala galera, beleza? Meu nome é Flakes, Flakes Power e pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo E começamos agora, velho, mais um vídeo de Fortnite aqui no canal Hoje foi dia de atualização aqui no jogo e muita coisa aconteceu E eu preciso mostrar tudo pra vocês, tá? Antes de tudo, dá uma olhada na situação Eu tô aqui com 0 p-bucks na conta E pra ajudar o meu óculos ainda tá quebrado, velho Eu tô com o óculos quebrado, tá? A situação tá realmente complicada Então se vocês puderem ver aqui na lojinha de itens do Fortnite e usar o meu código no apoio 1 criador Eu realmente agradeço e ia quebrar um galho absurdo Na moral, eu não faço a menor ideia como que foi que esse óculos quebrou Ah, e se você mora em Campinas, fica ligado que dia 7 de setembro, na próxima semana, eu estarei aí nessa cidade Os sites dos ingressos estão aqui na descrição do vídeo Se você quer me conhecer pessoalmente e jogar Fortnite comigo, não perde essa oportunidade, velho O vento vai ser muito irado e eu tô louco pra te conhecer pessoalmente Agora, sem enrolação, a máquina do tempo de camos fatais foi ativada E ela trouxe de volta pro jogo a ilha flutuante do cubo alienígena A ilha nesse momento está flutuando próximo de camos fatais E pelo que parece, ela vai continuar se movimentando no decorrer da temporada 10 E além disso, também saiu no jogo um novo item Que é uma espécie de trap elétrica E diferente de uma trap normal, essa trap ocupa slot de arma E você pode usar ela na parede do seu inimigo Na moral, velho, bora pro jogo porque eu preciso conferir essas novidades com vocês Ah, e olha só, assiste esse vídeo até o final Porque lá no final do vídeo eu tenho uma novidade absurda pra contar pra vocês Em relação a essa caixa preta gigantesca que acabou de chegar aqui pra mim Na moral, assiste até o final que tu não vai se arrepender Bora pro jogo, velho Na moral, velho, isso aqui é inacreditável Eu, eu tô chocado, tá? O cubo alienígena voltou a fazer parte da ilha do Fortnite Caramba, que doideira Bora lá então, segura o coração Porque hoje, depois de muito tempo O bloquinho poderoso vai fazer estrago Aqui nas redondezas da ilha flutuante Calma lá, o primeiro conto já morreu Começamos de vira-vira É aquela coisa, eu comecei de vira-vira é legal Mas isso meio que é um atraso de jogo, tá? Porque até usar o vira-vira Eu já perdi todo o loot da ilha Todo mundo vai loot as casas inteiras E não vai sobrar uma minha pra gente Maravilha Vamos vir aqui pra baixo Tá o Robin inteiro aqui comigo Porque todo mundo é curioso Todo mundo quer ver o que tá acontecendo na ilha flutuante Ai, deu certo, velho Pega o loot do cara Maravilha Fica desse jeito Um Flake Power vai te matar Olheu, olheu lá Um peteleco você vai tomar Isso aqui tá dando muito certo Eu tô até assustado, tá? Na minha cabeça Isso aqui não ia dar em nada, velho Já matamos três pessoas Na moral? Calma lá que tem cara aqui embaixo Esse cara tomou um peteleco Que não entendeu absolutamente nada E eu ainda tenho certeza Que tem mais cara aqui na ilha Não é possível que todo mundo já morreu, tá? Deixa eu aproveitar rapidinho Só pra pegar a barriga dourada do cara Eu sei que tem um cara aqui na parte de baixo da casa Ou na parte de cima Ai, o cara tá aí em cima Calma lá Mano, é agoniante jogar aqui na ilha Porque a gente ouve barulho de tudo que é canto E não tem como saber de clareza de onde é que tá vindo É impossível Mano, cadê todo mundo, caramba? Ai, o cara tá aqui na frente Que ela não me viu Tomou uma bala muito nervosa Ai, ai, ai Eu fiz errado, fiz errado, fiz errado Isso não era pra ter acontecido Isso, isso não era pra ter rolado, tá? Eu dei um tiro de sniper naquele cara Que ele não entendeu nada Só que ele deu muita sorte Que o meu material acabou Meu parça, é aquela coisa Você pode correr Mas você não pode se esconder Ahá Tá bom, olha só No final das contas Deu tudo certo E a gente conseguiu matar 6 pessoas Aqui na ilha flutuante Vamos combinar que isso foi legal, tá? Objetivo 1 Concluído com sucesso Deixa eu aproveitar pra me curar rapidinho E agora a gente vai Pro segundo objetivo do vídeo Eu quero encontrar com vocês A nova armadilha Que dá choque Eu não sei exatamente o que ela faz Mas pelo que parece Ela tá apelona pra um caramba E diferente das armadilhas Convencionais do Fortnite Essa armadilha em especial Ela ocupa um slot de item Ela não fica aqui no No slot de armadilhas convencionais Fechou? Mano, cadê o loot do cara que eu matei? Enfim Eu acho que o loot desapareceu É aquela coisa Antes da gente ir desesperado Atrás da armadilha nova Eu preciso rapidinho Aproveitar e pegar material Porque jogar com 150 de madeira Não vai me levar Pra lugar nenhum Que fique bem claro isso Lá na frente tem um drop Eu vou aproveitar rapidinho Pra pegar os paletes dourados E aí sim A gente vai pegar o drop E a gente vai encontrar a nova trap Ai que agonia, velho Essa minha doze é uma porcaria Eu odeio essa doze No fundo do meu coração Ai Rapaz, olha só Tipo assim, não me leva mal não Mas Tu foi sacana pra caramba agora aí, velho Na moral, que cara mais chato Vai, 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 vai Mais cara a costa Pega aqui rapidinho Flakes, por favor Não veio o cu Eu tô ferrado Mano, que bodega Se não falar que eu sou absurdamente azarado Tá mentindo Veio dois caras atrás do drop Eu vou morrer que nem um trouxa E o cara pra ajudar tá de pump, tá? Ai, 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 ai Era tudo que eu precisava Um trouxa querendo me matar a costa Mete o pé, Flexpor Mete o pé pela sua vida, caramba Na moral, que cara nojento Eu só preciso me curar Pegar o baú que tá aqui em cima E não morrer pro robô gigante Que tá ali na minha frente É só isso que eu quero Só isso Eu sei que não vai pedir muito Tenho certeza Balzinho Bonitinho O que trazes pra mim Mini shield Beleza, vou chorar A minha vontade é de chorar agora Ai, que cagaço Jogar no modo solo Com robô gigante É completamente inútil E não serve pra nada Isso não é uma boa ideia O que dá pra gente fazer Primeiramente é matar esse cara Que tava tentando me lascar, tá? O Flakefor vai te matar Olê, 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 olá Um peteleco você vai tomar Beleza, parceiro Eu sei que tava provocando Que fique bem claro isso Pega esse mirrezinha Ai, 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 ai Tem cara tendo me pegar a costa Usando um novo item Para com isso, velho A gente não vai morrer pra esse item, parça Na moral, isso não vai acontecer, velho Beleza, conseguimos se curar, caramba Mano, até agora, infelizmente Nenhum sinal A nova trap O cara paradinha aqui Que bonitinho, velho Que fofura Tomou o primeiro tiro Tomou o segundo tiro Morreu que nem um bobo Tu tem um item novo, caramba É, olha só Isso aqui tá muito estranho, tá? Mano, na moral Que bodega Aonde que tá a porcaria Da nova trap, velho Como que eu vou fazer um vídeo? Mostrando pra vocês A nova trap Se ela não aparece Ah, o cara aqui na frente Vamos combinar que essa bala aqui Foi bastante inesperada Ai, que Eu fico tão chateado Porque, tipo assim Eu não quero ganhar um jogo Eu não tô aqui pra vencer o jogo Pode me matar, rapaziada Na moral, eu não ligo, tá? Eu tô aqui pra mostrar pra galera A ilha nova que eu já mostrei Tá, isso aqui eu já consegui mostrar Mas eu queria muito encontrar também Um novo item, caramba Já vou deixar claro pra vocês Eu não tô nem aí pra vencer o jogo Eu vou tentar encontrar trap Se eu não encontrar, paciência Trap nova Ai, aqui na frente tem um cara Eu tenho pad pra meter o pé Não tenho pad pra meter o pé Ah, esses caras tão brigando aqui Que fofura, velho Ai, 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 ai Calma lá Quando a gente briga nesse bagulho aqui Ó, meio que A gente fica meio preso, tá bom? O cara tem item novo O cara não tem item novo Que porcaria Mano, na moral Eu não tô nem aí Eu vou ruxar em vocês Porque algo me diz Que vocês têm o que eu quero Item novo Meu parceiro Eu não quero te matar, velho Se tu tiver um item novo Eu te deixo Sobreviver É, isso aqui não deu em nada Esse cara que era meio batata E ele tava perdidinho da Silva Você tem um item novo, parça? É, pelo que parece não, tá? Ai, que eu vou chorar, mano Na moral, minha vontade de chorar Como assim ninguém tem item novo, caramba? Olha só, vão ser espertos Vou colocar a fogueirinha aqui Vou usar o tirão 50 Eu sei que não tem necessidade Mas é aquela coisa Eu vou usar só pra O desencargo de consciência Agora vem a pergunta Eu tomei um tiro de um cara Que estava em algum lugar Aqui perto Mano, quem que foi? Tá, vai, encontrei o cara O meu parceiro, olha só Não me leva a mão não Mas eu tô querendo encontrar um drop Eu vou evitar matar o pessoal Porque eu não quero vencer o jogo ainda, mano Eu quero tentar encontrar uma nova, tá? Uma nova armadilha E se eu esperar Pode ser que mais algum drop Cair aqui no mapa Algum dropzinho Cai, cai, balão Aqui na minha região E me dropa, por favor Vou dar um item É, algo me disse Que isso aqui não serviu pra nada Uma hora depois Calma lá O plano é o seguinte Eu vou ficar parado Até esperar um drop aparecer Eu não vou matar ninguém A ideia é simplesmente Esperar algum drop cair Pra gente tentar finalizar a partida Usando um novo item, tá? Mano, o que que é isso? O cara tava bugado? Mano, o cara tava parado, velho O que foi que aconteceu aqui Que eu não entendi Eu dou umas balas de sniper Inacreditável, velho Até tirei o fone, caramba Mano, que bala foi essa? Na moral Eu não tô entendendo Primeiramente, o cara tava voando O cara ficou parado no ar voando E depois eu dei um peteleco Naquele cara Que ele não entendeu nada Essa bala foi inacreditável Em todos os sentidos possíveis Aqui na frente Tem um cara Tomou um tiro Bem no meio da cabeça E tem mais dois caras vivos Um tá aqui embaixo Cadê outro cara, velho? Olha só Isso tá estranho, tá? Eu sei que tem um cara Na parte de baixo Mas cadê outro cara? Ai, tem um drop ali na frente Calma lá que Eu sou obrigado A pegar aquele drop Esse cara tomou um tiro na cabeça Mano, eu tô dando umas balas de sniper Que não tão inscritas Ô meu parceiro, olha só Eu não vou te matar Mano, será que eu consigo chegar no drop rapidinho? Ô parceiro, olha só Calma aí, parceiro Por favor, não me mata Eu juro que eu não vou te matar Se tu não me matar Vamos fazer uma parceria aqui Pega, por favor, a armadilha, velho Tá, infelizmente A armadilha não apareceu, tá? Na moral Que pudega Pelo menos a gente tá na safe zone E o cara vai ter que vir pra cá Agora vem a pergunta Ô parceiro, você tem a... Deixa eu fazer a amizade com ele rapidão Tu tem a armadilha, querido? O cara me deu o olé? Ai, o cara tá aqui embaixo Eu juro pra vocês Que eu não tinha percebido Ai, que esquisito O cara me deu o olé Eu não percebi Vamos fazer uma corda aí, rapaz Se tu tiver a armadilha nova Eu deixo tu me matar E tu me dá o item novo Todo mundo sai ganhando Olha só, eu não vou matar ele ainda Porque eu tenho que esperar Pra ver se cair mais algum drop Porque se cair mais algum drop A gente tá no lucro Mano, o que me deixa preocupado É que, tipo assim A gente tá sem fogueira Se o cara tiver fogueira Eu vou morrer pra tempestade Que nem um trouxa Mano, na moral Eu vou morrer, velho Eu não tenho fogueira, caramba Eu não tenho fogueira Que bodega Tipo assim, a tempestade Eu vou até em mim primeiro do que nele Pelo menos a lógica é essa, tá? Acabou o material É agora que a gente fala que ferrou Mano, o que que eu faço aqui, velho? Na moral Calma lá que os queima isso aqui mesmo, velho Ahá, beleza Maravilha Manda o passinho da vitória, Flexpower Manda o cara que é trap O cara não tem a trap, tá? Ai, que raiva Ai, velho Na moral, hoje eu tô muito feliz, tá? Eu realmente tô muito, muito, muito feliz Não só por causa da volta dos boelenígena Mas também porque a gente conseguiu passar Pra próxima fase dos meus prêmios NIC 2019 Caramba, velho Que da hora Eu não sei se vocês sabem Mas a gente tava concorrendo A gente tá concorrendo, na verdade A gamer do ano É Essa bala mereceu o teu like, tá? Na verdade, essa bala mereceu o teu like Lá nos meus prêmios NIC 2019 Se tu não botou ainda Como eu falei A gente passou agora pra segunda fase Eu tava concorrendo contra outros Oito youtubers E agora só tem mais três pessoas Concorrendo comigo Então, tipo assim A gente tá um passo De ser o gamer do ano da NIC, tá? Então, se vocês puderem Botar em mim Eu realmente agradeço Não precisa nem criar conta É só entrar no site Que tá na descrição do vídeo E botar em mim Quantas vezes você quiser Manda, calma lá Tem muito cara aqui, tá? O cara tá aqui na parte de baixo? Errei o parceiro Ai, ai, ai Não, não, não Não matou o meu Meu cara, velho Tá tirando, rapaz Que buldega Calma aí Fecha aqui rapidinho O Flakes Mete o pé rapidão Tem muita gente na cidade E agora Matou o cara direito É, até agora Eu acho que nenhum sinal Da nova Da nova trap do jogo Eu acho que ela realmente Foi removida do jogo Na moral, que raiva Mano, como que eu vou fazer um vídeo Mostrando a trap pra vocês Se ela foi removida? Meio que Que não tem muito o que fazer, tá? Não é minha culpa Ai, que beleza Tô atacando o granada em mim Pega essa sniper Flakes Coisinha rápida, maravilha Já voltamos a ficar bem na fita Já tango bem na partida de volta E agora Bora procurar quem que foi o tapado Que tá com granada na gente Hello, hello Mano, se tem uma coisa Que me deixa agoniado É saber que tem alguém Me observando Porque, tipo Essa granada veio de algum lugar E o cara sabe que eu tô aqui Mas eu não faço a menor ideia Onde que ele tá E pra ajudar A servizão ele fechou Do outro canto do mapa Esse é o momento Que a gente tenta sair correndo E torce pelo melhor Ai 150 de dano, rapaz Meu querido Tipo assim Me desculpa por isso Eu sei que isso foi O bastante estúpido Da minha parte Mas acontece, tá? De vez em quando A gente dá uns peterói Porque a gente nem entende Ai, gente Olha só Se realmente Eu não encontro a trap Nessa partida Eu vou ser obrigado A começar outra Porque é inadmissível Eu trazer pra vocês Um vídeo mostrando a trap E a trap não aparecer, tá? Isso não é legal Cadê a porcaria Essa trap, a Fortnite? Eu não consigo entender Por que motivo Eles colocam ele no jogo E removem ele, sei lá 30 minutos depois Isso é inadmissível Seria muito mais fácil A Epic Games Testar o item Antes de colocar no jogo Caramba Ai, que beleza Era isso que eu precisava Eu comei um rinoceronte Na cara, velho Kabum 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 É pra tu parar de palhaçada, rapaz O cara tacou um rinoceronte na gente Pô, isso foi muita desumildade Ai, gente Para tudo que deu zebra Eu acabei de receber a informação Que a nova trap Ela foi simplesmente Removida do jogo Tá? E eu tô aqui faz horas Procurando ela Que nem um bobo Mano, eu não acredito nisso Tu tá de sacanagem Com a minha cara Pelo que parece Tava rolando algum problema Nessa armadilha E a Epic Games Resolveu remover a do jogo Do nada Mano, eu tô muito revoltado, velho Isso não é possível Então hoje, infelizmente Eu não vou conseguir testar com vocês O novo item Eu tô realmente muito triste, velho Agora segura o coração Porque na próxima semana Em parceria aqui com a Dual Eu tô lançando a minha própria linha de tênis Exatamente E eles me mandaram o primeiro modelo Nessa caixa muito louca Velho, na moral Dá uma olhada Nessa belezinha aqui Olha que doideira O tênis leva logo do canal E aqui atrás Ainda a minha assinatura Isso aqui tá muito lindo, velho Mais informações sobre ele Aqui na descrição do vídeo Agora sim, tá? Abraço do Flakes E fui, velho Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau